Amém? Quando a Camila estava ministrando aqui, ela falou que a glória do Senhor estava nesse lugar. E eu senti isso de forma muito clara na minha vida ali. Quantos estão sentindo a glória do Senhor nesse lugar? Porque é interessante isso, porque ela falou assim, isso não tem nada a ver com a pregação não. A glória do Senhor está nesse lugar, mas não parece. É interessante isso. O pessoal fala só se você foi na manada aí. Você levantou sua mão e sentiu a glória do Senhor nesse lugar. Mas com uma cara que não parece. Quem sentiu a glória do Senhor nesse lugar aqui? Porque a palavra do Senhor, ela fala que a glória do Senhor, ela nos constrange, ela nos deixa, faz com que a nossa adoração seja extravagante diante do Senhor. Então, é impossível você sentir a glória do Senhor e ficar com esse semblante. Entendeu ou não? Hã? A glória do Senhor está nesse lugar. E se você ainda está com esse rostinho aí, com essa cara emburrada, é porque você ainda não percebeu. Mas você vai perceber. Amém? Quando o apóstolo falou comigo, que eu iria ministrar hoje. Alguns dias atrás, num culto de intercessão, o Senhor falou muito forte comigo sobre uma palavra que está no livro de Mateus. Mateus 16, que fala assim, ó. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe. Perguntou. Vocês podem anotar e depois vocês leem, porque é só a introdução, isso aqui não tem nada a ver com o que eu vou pregar, tá? Indo Jesus para os lados da Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos. Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós? Jesus pergunta para eles. E vocês? Quem dizem que eu sou? E eu quero começar a palavra dessa noite com essa pergunta para vocês. Quem é Jesus para você? E essa palavra, ela ficou no meu espírito, ela me incomodou demais. Eu mostrei na hora para o apóstolo, ela falou, apóstolo, vem cá. Porque isso aqui está me incomodando. Porque tem essa situação, mas tem uma outra situação. E isso está me incomodando demais. Eu comecei a buscar do Senhor. E quando eu estava vindo do aeroporto para cá, eu estava falando com o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu ministre sobre a vida do teu povo? Tem acontecido tanta coisa gostosa. O Senhor tem feito tantas coisas no nosso meio. Nós estamos debaixo de tantas palavras. E eu perguntava para o Senhor. E nós estamos vivendo um tempo muito precioso da parte de Deus. Onde uma profeta, uma profetisa. Que Deus tem falado muito através da vida dela, que é a profetisa Norma. Ela ministrou, ela liberou uma palavra nessa igreja. Que dessa igreja, nós iríamos transformar o mundo. E quando nós falamos, amém. O Alain acredita nisso. Mas a maioria não acredita. E o Senhor começou a me incomodar. E ele falava comigo o seguinte. O povo não acredita, porque com a sua mentalidade, eles não conseguem transformar nenhum ambiente em que eles vivem. Como que eles vão conseguir transformar o mundo? E a mudança da mentalidade, ela gera uma diferença na nossa vida. A palavra do Senhor, ela fala que nós temos, Paulo fala, que nós temos a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente de Cristo. E essa parte da Bíblia, ela começou a me incomodar. E Deus, ele, através de um estudo, eu comecei a entender algumas coisas. A primeira coisa é que a igreja, ela foi estabelecida por Jesus, há 2013 anos atrás. Porém, Jesus, ele citou a palavra igreja, uma única vez, nos quatro evangelhos. Uma única vez, nos quatro evangelhos. E quem quiser, fica à vontade, porque só assim você lê os quatro evangelhos, para procurar. E nesse ponto, que é exatamente aqui onde a gente está, em Mateus 16, 13. Pedro olha para Jesus, porque Jesus, ele tinha uma pergunta. Quem que o povo fala que eu sou? O povo fala que você é um profeta. O povo fala que você é Elias. O povo fala que você é João Batista, ou algum profeta, Eliseu. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos. E para vocês, quem que eu sou? E nesse momento, Pedro, tendo uma revelação dos céus. Ele fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é igual a Messias. Messias é igual a Rei ungido. Grava isso. Isso vai ser muito importante para essa palavra. A palavra igreja, ou a palavra eclésia, ela não foi inventada por Jesus. A palavra igreja, ou a palavra eclésia, ela foi inventada pelos gregos. E os gregos foram os primeiros povos da terra a estudar sobre liderança. A estudar sobre filosofias, a tentar catalogar tudo referente à condução de um povo. E os romanos conquistaram os gregos. Só que os romanos não apagaram a sua cultura. E o que é a eclésia? Para vocês entenderem. Eclésia é um grupo escolhido por um rei, tá? É um grupo escolhido por um rei, para transmitir para um povo a vontade e a mente do seu rei. Eclésia seria como se fosse o senado da Roma, nesse caso. Então, o povo romano, ele não jogou fora essa cultura. Então, o que é a eclésia? O que é a igreja? A igreja são pessoas... Esquece igreja agora, esquece o sonho de Deus, esquece tudo. Igreja, eclésia, eram pessoas escolhidas pelo rei. Para transmitir a sua vontade, a sua mentalidade, a sua vontade para todo o povo. Beleza? Todo mundo comigo aí? Amém? Então, os gregos, eles sucumbiram. Mas os romanos mantiveram essa tradição. Então, a eclésia é um grupo separado por um rei, escolhido por um rei. Não era votado por uma população, como acontece conosco. Para que eles transmitissem, fala assim, o que estava, toda a igreja, o que estava na mente de um rei para o povo. Isso era transmitido através de leis, através de ideias e por aí vai. Então, esse grupo, ele precisava conhecer a mente do rei. Então, esse grupo, ele precisava estar próximo do rei. Ele tinha que estar próximo do rei. Jesus nasceu no meio do Império Romano. E o rei que foi estabelecido em Roma se chamava César. A gente já vai conhecê-lo daqui a pouco. E esse rei elegeu um grupo que se chamava Eclésia. Se chamava Igreja. E somente os reis possuíam Eclésia. Somente os reis possuíam Eclésia. E aí, o que começou a acontecer em Roma? Rumores. Quem que é esse aí? Sei lá, é um profeta. Sei lá, ele é o Elias. Eu acho que é o Eliseu da vida. Um dos profetas. É um profeta que foi enviado. E aí, nesse momento, Jesus falou, estou com um problema. Porque um profeta, ele não pode ter uma igreja. Um profeta, ele não pode ter uma Eclésia. Por que que um profeta não pode ter uma Eclésia? Porque um profeta, ele fala por Deus. E para você ter uma Eclésia, você precisa ser um rei. Amém? Amém? Vamos lá. E nesse momento, Jesus, ele se vê diante de um problema. Porque todo mundo enxergava nele um profeta. E ele não era um profeta. Ele era um rei. E nesse momento, ele se reúne com os discípulos. E a primeira questão dessa noite é, como nós enxergamos Jesus? Porque o povo tinha uma opinião. Vou ler de novo com vocês, talvez fique mais claro agora. Jesus pergunta, quem que diz o povo ser o filho do homem? Alguns diziam, olha, estão falando aí que você é João Batista. Estão falando aí que você é Elias. Outros estão falando que você é Jeremias. Ou algum profeta. E aí, nesse momento, Jesus, ele pergunta, e vocês? O que que vocês acham? E aí, Pedro fala, tu és Cristo, o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, versículo 17. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas, meu Pai, que estás nos céus. Também eu te digo, que tu és Pedro. E sobre esta palavra, qual é a palavra? Que tu és o Cristo. Eu edificarei a minha igreja. E aqui vem a melhor parte. Sobre esta palavra, eu edificarei a minha eclésia. Por isso que a palavra de Deus, ela fala que não somos nós quem escolhemos ao Senhor. É Ele quem nós. Porque dentro de uma eclésia, você é escolhido. Você não é votado, você não pode pedir. Você é escolhido. E aqui vem a melhor parte. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Tem o pessoal que tem fé. Obrigado, Senhor. Amém? Deixa eu repetir. Em português, como diz o apóstolo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O reino de Deus não tem porta. A eclésia, a igreja não tem porta. Mas, o inferno não tem porta. Porque a partir do momento que o reino de Deus foi estabelecido na terra. O diabo ficou com medo. E aí ele colocou parede de um lado, parede do outro, parede atrás, um portão na frente. Porque ele ficou com medo. Fala assim, o diabo tem medo de mim. Então, nesse momento, Jesus ia olhar para o discípulo e falou assim, quem que vocês acham que eu sou? E tem muita gente dentro desse lugar aqui, dessa casa, que acha que Jesus é o fundador de uma religião. Ou que Jesus é um profeta. Um líder religioso. E nesse momento, Pedro, ele tem uma revelação do céu. Segundo Jesus falou. Amém? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos lá. Então, quando Pedro recebeu essa informação do céu. Ele entendeu que Cristo era um rei ungido. E sendo um rei ungido, ele poderia ter o quê? Uma? Igreja ou? Eclésia. Então, por isso que Jesus não era um profeta. Porque um profeta não pode ter uma eclésia. Um rei pode ter uma eclésia. Amém? Amém? Então, diante da revelação de que nós somos o senado, os governadores do Senhor, a eclésia. Os escolhidos por Deus, para manifestar no reino dele, o que está dentro da sua mente. Para isso nós precisamos ter a mente de Cristo. E a única maneira que nós temos de ter a mente de Cristo é através do conhecimento da vida de Cristo e da revelação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E o diabo, ele morre de medo de nós. Então, o que o diabo fez? O diabo, ele criou uma mentira. Ele criou uma mentira. E qual que foi essa mentira que ele criou? Né? Que o reino de Deus, eu estava até falando com o apóstolo cristiano. Né? Eu falei assim, é engraçado, né? Como é que a nossa mente, ela muda. Porque, há um tempo atrás, você tem uma mentalidade de achar que o reino de Deus é quando você vai morrer. Né? Aí você vai entrar no reino de Deus. E você acaba deixando de se privar. É a mentira que o diabo nos conta. Então, fica tranquilo que eu estava nessa também. Então, porque o diabo, ele trabalha dentro da ignorância das pessoas. Vocês falam assim comigo, ignorância. Ignorância. A palavra ignorância, em hebraico, significa trevas. Por isso que ele é o príncipe das trevas. Então, aonde há ignorância, o diabo governa. É por isso que na hora da palavra dá sono. É por isso que na hora da palavra tem um assunto mais interessante. Porque o diabo, ele prefere uma igreja onde todo mundo pule. Dance, brinque, grite. Mas vai pra casa sem uma transformação verdadeira na sua alma, no seu espírito. De uma palavra. Porque a ignorância é o local onde ele sabe trabalhar. Lembraico significa conhecimento. Por isso que Jesus é a luz do mundo. Amém? O diabo, ele não se importa se você vem todo dia pra igreja. Se você não está com o seu coração aberto. E buscando conhecimento da palavra. E a grande mentira que ele contou. Por tanto medo. De um povo. Que é a eclésia. Que emana a mentalidade de Cristo. É de que. Ó. Vocês ficam com a igreja. Vocês ficam com os cultos. Vocês ficam com a adoração. Pode ficar com tudo. Não tem problema nenhum. Só que você deixa o governo. Deixa a cultura. Deixa a economia. Deixa todas as outras áreas comigo. Porque aí com isso eu destruo a família. Com isso eu destruo o casamento. Com isso eu destruo as empresas. Com isso eu destruo a sua vida financeira. Eu te torno um escravo. Pessoas vivendo. Na ignorância. O que que liberta um povo? É a verdade. É o conhecimento da verdade. É a luz da verdade. Por isso que a palavra de Deus fala. Conhecereis. A verdade. E ela. Os libertará. O que que a igreja falta entender de mentalidade? Dentro dessa igreja aqui. Tem mais poder. Do que o governo do Brasil. Amém? Vocês não creem nisso? Dentro dessa igreja. Tem mais poder. Que todos os governos dessa terra. Porque nós somos a eclésia. Do rei dos reis. A palavra vai começar a fazer sentido para algumas pessoas aí que estão. Né? O apóstolo ele tem. Ele tem falado. Tem ministrado sobre a nossa vida. Ele falou hoje. As pessoas ficam impressionadas com as coisas que o diabo faz. Mas que poder que ele tem. Sobre as nossas vidas. A palavra de Deus ela me fala. As portas do inferno não prevalecerão contra a eclésia. Não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão com aqueles que foram escolhidos pelo rei dos reis. Para transmitir para esse mundo. Para transmitir para o seu reino. A sua mente. O problema é que a sua mente não está sintonizada com a mente de Cristo. Por isso que quando é ministrado sobre a igreja. Que essa igreja vai transformar o mundo. Você fala até parece. Taubaté é a terra do Jeca. É mais fácil a igreja acreditar nessa verdade. Do que na palavra de uma profeta de Deus. A igreja ela não é uma organização religiosa. Ela é uma agência do governo de Deus na terra. Para estabelecer o reino. E eu vou contar uma história para vocês. Jesus ele foi preso. Botaram. Amarraram os braços dele. Amarraram os pés dele. E levaram Jesus diante de uma corte religiosa. E aí perguntaram para Jesus. Você é o filho de Deus? Você anda falando por aí que você faz milagre? Você anda falando por aí que você é o Messias? Você é o Cristo? Jesus olhou para eles. A palavra de Deus fala que ela não. Tem nenhum trato com vocês. Um rei não pode ser julgado numa corte religiosa. A corte religiosa não tem a eclésia. Um rei só fala com o rei. João 18, 33, 38. Se vocês quiserem acompanhar depois. Levaram ele diante de Herodes. Você que está falando que você é o rei. Eu fico imaginando a cara de Jesus. Olhando para ele. Você que está falando que é o Cristo. Você que é o Messias. Ele deve olhar e falar assim. Eu não sei o que estou fazendo aqui. E aí batiam nele. E por último. Levaram ele diante de Pilatos. Ah não, a gente vai levar você diante de Pilatos. Eu estou imaginando Jesus dando aquela rezadinha. Agora sim. Um rei só fala com o rei. Um rei só pode ser julgado por um rei. E aí levaram ele diante de Pilatos. Abra a sua Bíblia. Em João 18, 33, 38. Pode parecer, mas a palavra já vai terminar já. Quero que vocês... É muito importante a igreja entender isso. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhes. És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus. Vem de ti mesmo esta pergunta? Ou todisseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos. Porventura eu sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que que fizeste? Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo. Os meus ministros se empenhariam por mim. Para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos. Logo tu és rei. Respondeu Jesus. Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo. Afim de dar testemunho da ver. Testemunho da ver. A verdade que liberta. A verdade é o que traz a luz. A verdade é o que livra da ignorância. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos. O que que é a verdade? Tendo dito isto. Tendo dito isto. Voltou aos judeus. Eles disseram. Eu não acho nele crime algum. E é interessante porque. Nessa hora eu fico imaginando. O chefe dos religiosos. Herodes. Porque. Eles interrogaram ele. Se você pegar a passagem. Você vai ver que ele foi interrogado antes. Agora resolveu falar. Você antebateu. Fez o que? Você não queria falar. Agora você resolveu falar. E essa palavra é muito interessante. É uma revelação muito preciosa de Deus. Um rei não trata com outro que não seja um rei. Amém? Amém? Ele não falou. A palavra de Deus fala que ele não abriu a boca. Para falar com o líder dos religiosos. O senhor não fala no meio da religião. Ele não fala no meio de um governo. Ele só fala para um rei. Pode aplaudir ao senhor. O que é mais interessante nessa palavra. Aleluia. É quando Pilatos olha para Jesus e fala assim. Esse é o momento crítico dessa situação. Quando Pilatos olha para Jesus e fala assim. Jesus. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho o poder da vida e da morte. Até então Jesus estava manso. Até então Jesus estava tranquilo. Estava fácil de lidar com ele. E a palavra de Deus fala que Jesus olhou para Pilatos nesse momento e falou assim. Toda autoridade que você tem foi dado pelo meu Pai. Toda autoridade que você tem foi dado pelo meu Pai. Nesse momento Jesus poderia invocar seis legiões de anjos. Eu vou falar uma coisa para vocês sobre anjos. O apóstolo ministrou um estudo sobre anjos. Quantos anjos foram necessários para destruir o exército de faraó? Opa. Um. Eu vou falar para vocês o que é uma legião. São dez mil anjos. Seis legiões. São sessenta mil anjos. Um anjo destruiu o exército de faraó. Imagina o estrago que farei a sessenta mil anjos. A autoridade que está sobre você foi Deus quem te deu. Senão você não poderia fazer nada. E aí você chega numa segunda-feira. E olha um problema. E começa a tremer. Ao invés de olhar para esse problema, para essa situação e falar assim. Foi Deus quem te deu autoridade sobre a minha vida? Porque para tocar na vida de um ungido, só se Deus autorizar. Amém? Você não tem poder sobre mim. A não ser o que o Pai tem te dado. Eu tenho falado isso ultimamente. Eu tenho passado por situações e eu olho para elas e falo assim. Você só tem poder por mim. Sobre mim. Se o meu Pai deu. Não deu? Então não tem problema não. As portas do inferno não prevalecerão. Contra a igreja do Senhor. Amém? Acabando. Estava falando hoje. A gente estava voltando no voo. E eu tenho muito pouco medo na minha vida. Eu estava falando até com o apóstolo Cristiano que ele já pulou de paraquedas. Eu tenho bastante vontade de pular. E eu tenho criado na minha filha essa cultura. E aí ela convidou a Bruna. Bruna, quando você fizer oito anos, vamos pular de paraquedas? A Leila que conta. Oito. Não, não. Seis não. Seis não. Oito. Então está bom. Oito. Sabe por que eu tenho tanta coragem? Sabe por que eu não tenho medo do novo? Eu não tenho medo do amanhã? Porque eu sei que eu faço parte da Eclésia. Eu fui escolhido pelo Senhor. Eu tenho a mente de Cristo. As portas do inferno não podem prevalecer contra a minha vida. Por isso eu vejo pessoas sofrendo. E eu fico tão nervoso. Porque falta a mente de Cristo. Você quando faz parte da igreja, faz parte da Eclésia. Você tem a mente de Cristo. Você conduz a mentalidade de Cristo para o reino. E se você não tem feito isso. É porque você não tem estado perto do reino. Você tem estado dentro de um prédio. Mas não faz parte da Eclésia. Amém? A gente vê as coisas tão longe. Eu consigo enxergar um presidente da república. Justo. Que honra o nome do Senhor. Um prefeito dessa cidade. Justo. Que honra o nome do Senhor. A palavra de Deus fala. Que quando o justo governa. O povo se alegra. Mas quando o ímpio governa. O povo perece. Mas está longe, né? Porque você não tem a mente de Cristo. O problema. O choque. O transformador do mundo na sua vida. Só vai fazer efeito. Se você tiver a mente de Cristo. Se não. Vai ser um jargão da igreja. Vai ser algo lindo. Pô, legal, né? Lá eles falam. A gente canta. Eu creio no meu espírito. Que coisas muito grandes saíram daqui de dentro. Grandes. Grandes. Que impactarão essa nação. Que impactarão o mundo. Eu creio nisso. Eu creio. E a grande mentira que Satanás criou nas nossas vidas. É que nós somos ovelhas. Somos ovelhas. Eu creio em Jesus como ovelha. Mas eu creio num leão. Com pele de ovelha. Porque a ovelha. É um animal burro. Ovelha é um animal que. Chega ali perto do precipício. Tá comendo matinho. Cabeça baixa, né? Baixa o autoestima. Levanta a cabeça. Olha naquela coisa que vem a bunda da outra ovelha. Chega ali, tropeça e cai. É um animal burro. Durante muito tempo eu falava. Eu sou uma ovelha. Burro. É sério. E essa é a grande mentira. Que você é uma ovelha. As ovelhas são os únicos animais na terra que não tem líder. Não sei se vocês sabiam disso. Precisa de um homem pra organizar a bagunça. Nós somos leões. Que temos pensado. Calma. Que temos pensado como ovelha. E o que o Senhor Jesus quer quebrar nessa noite. É essa mentalidade de ovelha. Eu gosto muito do Miles Morne. Ele é um doutor. Ele é um pastor. Ele é um palestrante. E ele... Num dos livros dele tem uma história muito interessante. Sobre ovelhas e leões. Ele falou que uma vez ele foi pro Zimbábue pregar. E aí foi um avivamento. Foi algo muito grande. Grandioso da paz de Deus. E o pastor dessa igreja do Zimbábue mandou ele pra dentro de uma floresta. Ele falou que ficou cinco horas dentro de um carro. E chegou dentro de uma tribo. Ministrou sobre a vida daquela tribo. E o chefe daquela tribo aceitou Jesus. Chorou. Foi algo lindo. E naquele dia. O chefe daquela tribo contou uma história pra ele. Eu vou contar essa história pra vocês. Ele falou que uma vez tinha um pastor. Só. Tinha um pastor de ovelhas. E esse pastor de ovelhas estava conduzindo suas ovelhas como todos os dias ele fazia. E na. Na. No Zimbábue é muito normal. A presença de leões. E de repente ele ouviu. Um arbusto mexendo. E a primeira coisa que ele fez. Quando ouviu o arbusto mexendo. Foi. Sair correndo. Deixou as ovelhas lá e ficou em cima de uma pedra. Ele ficou quase o dia inteiro. Em cima de uma pedra. E aí quando ele chegou perto daquele arbusto. Ele ouviu um miado. Miau. Chegou perto assim. Né. E saiu correndo de novo. Porque ele percebeu que era um leão. Um filhotinho de leão. E se tinha um filhote de leão. Tinha um leão pai. Leão. E a. Toda a sua manada. E. Ele começou. E ele ficou em cima da pedra. E aí passou um tempo. Ele viu que. Não tinha ninguém. Não tinha nenhum. Animal. E aí ele pegou aquele leão. Leão. Levou pra casa. E ele cuidou desse leão. E muitas pessoas vão associar a história da águia e da galinha. E não tem nada a ver. Se você pegar um livro do Miles Moron. Tá lá. É. E ele cuidou daquele leão. E segundo o que ele fala. Isso é uma verdade que o chefe da tribo contou pra ele. E aquele leão começou a crescer com as ovelhas. E ter hábitos de ovelhas. E. Ele não atacava as ovelhas. Inclusive ele. Ele comia mato. E num determinado dia. Um leão. Se aproximou. Daquele grupo de ovelhas. E atacou uma ovelha. E todas as ovelhas saíram correndo. Naquele. E saiu tudo correndo. E aquele leão já estava grande. Já estava encorpado. E aquele leão. E aquelas ovelhas viram um leão destroçar uma ovelha. E aí de repente aquele leão. Pequeno que tinha sido criado. Que se tornou grande. Olhando pra aquele outro leão. Ficou assustado. É uma besta. É uma fera. Olha o que ele fez com a nossa família. E aí passou. Aquele leão foi embora. E a. E o bando de ovelhas voltaram. E no outro dia. Aquele leão foi tomar água. Com as ovelhas. E quando eles. Se debruçaram no rio. Pra beber água. Ele olhou. E ele viu. A besta. E ele saiu correndo. E as outras ovelhas continuaram lá. E ele ficou assustado. Ela voltou. E as outras ovelhas ficaram olhando. E falaram assim. O que está acontecendo? O que houve? Confuso isso aqui. E ele não. Ele está lá. E aí. Ele percebia que as ovelhas não saíram do lugar. E ele voltou. E ele chegava perto daquela água. E aí ele debruçava. E ele olhou. E ele viu a besta de novo. E ele saiu correndo. E as ovelhas continuaram lá. E não estava fazendo sentido aquilo para as outras ovelhas. E aí aquele leão. Mais uma vez. Ele foi lá. Porque ele estava com muita sede. E ele começou a beber água. Mesmo. Entendendo que tinha uma imagem de uma besta ali. Mas não atacava. E nesse momento. Do outro lado. Daquele lago. Apareceu novamente. O leão. E aí o leão. E as ovelhas começaram a correr. Só que naquele momento. Esse leão. O outro leão. Ele começou. Ele ficou em estado de choque. Ele ficou com medo. E ela começou. E aquele outro leão. Começou a vir na direção dele. Começou a vir na direção dele. Começou a vir na direção dele. E ele morrendo de medo. E ele. Com aquele frio. Ele falou. Vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. E o leão chegava perto. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. E os outros. E as ovelhas tudo parada. E aí de repente. O leão chegou perto dele. E falou assim. E ele ficou. Com aquele olhar. Só aguardando. O finalmente. E o leão não fez nada. E o leão chegou perto dele. De novo. E fez. E ele lá. Em estado de choque. As ovelhas lá atrás. E aí mais uma vez. O leão. Como se estivesse cobrando dele. Uma postura. Fez. Aí nesse momento. Ele olhou para o leão. E ele fez. Bé. Aí o leão. Olhou para ele. E ficou indignado. E falou de novo. Bé. E ele olhava para o leão. E bé. Era a cultura dele. E aquele leão. Irritado com essa situação. E fez de novo para ele. Rar. E nesse momento. Eu acho que o que mais irritou. Esse leão. É que esse outro leão. Acreditava mais. No rugido dele. Num novo som. Que ele poderia emitir. Do que ele mesmo. Vocês não entenderam. Esse leão. Esperava um som. Diferente. Dele. E esse leão. Mais uma vez insistiu. E fez. Rar. E nesse misto de indignação. Consigo mesmo. Esse leão começou a tomar um ódio dentro de si. E ele chegou. E ele fez. Rar. Também. E aí de repente. As ovelhas estavam lá atrás. Olharam para aquela situação. E falaram. Família. Porque era a família deles. E nesse momento. O leão. Ele teve que tomar uma decisão. Porque. Esse outro leão. A partir do momento que eles começaram a rugir. Rar. Para cá. Rar. Para lá. Rar. Para cá. Ele tocou nele. E começou a virar. Para ir para dentro da floresta. E esse leão olhava. Para as ovelhas. E olhava. Para o seu propósito. Olhava. Para as ovelhas. E olhava. Para o novo som. A nossa mentalidade. Ela tem sido cauterizada pelo diabo. Porque essa é a mentira que ele quer te contar. Essa é a mentira. Que faz com que a igreja fique travada. Que não avance. Que quando. Se fazem atos proféticos. Você vai na emoção. E não sinta dentro do teu espírito. Que você está verdadeiramente. Mudando. A sua sorte. Indo. Para um novo patamar. O rugido de um leão. Muitas das vezes. É um som. Que emociona. Mas não é uma verdade. Que te move. E o Senhor nessa noite. Ele quer. Que verdadeiramente. Nós venhamos a rugir. Ele quer extrair de dentro de ovelhas. O verdadeiro som. Que ele tem para as nossas vidas. Leões. Com mentalidade de ovelha. Que agem. Que agem. Pensam. De forma burra. Que preferem se proteger. Do que avançar. O reino de Deus. Não tem portão. Porque. A nossa meta. É avançar sempre. O reino das trevas. Tem portão. Porque eles não. Mesmo com o portão. Eles não conseguem. Prevalecer. Contra o povo do Senhor. Contra o reino de Deus. Amém. Amém. Você entende isso no teu espírito. Por isso que. O Senhor veio me incomodando. E falava. Não adianta. Enquanto tiver mentalidade de ovelha. Enquanto tiver mentalidade de escravo. Enquanto tiver espírito de miséria. O povo não avança. E você não consegue transmitir. A mente de Cristo. Você não consegue transmitir. O que o Senhor tem. Para esse tempo. Por isso que ter um presidente da república. Cristão justo. Que estabeleça o reino de Deus. É algo tão longe para você. E aí você fala assim. Só se for um milagre. Aí Deus fala. Opa. Essa é a área que eu trabalho. Pode ficar tranquilo. É só um milagre. Então está fácil. O problema. É que. Nós. Temos. Que ter. Mentalidade. De leão. O leão. Ele não é o maior animal da floresta. Ele não é o mais inteligente. Mas ele é o rei. Ele olha para um elefante. O elefante olha para ele. E o elefante fala para ele. Vossa majestade. E o leão olha para o elefante. E fala assim. Almoço. Você olha um problemão. Aí você fala assim. Problemão. O problemão olha para você. E fala assim. Vossa majestade. Você olha para o seu problemão. E fala assim. Almoço. mentalidade de leão. Mentalidade. Filho. Filho do rei. Filho do leão da tribo de Judá. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero que você fique de pé. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. O senhor tem me incomodado. Vem me incomodando. Sobre essa mudança de mentalidade. E se algumas pessoas forem ativadas aqui. Duas. Uma que seja. Eu sei que o senhor vai ficar muito feliz com isso. Talvez para você seja uma palavra. Que vai entrar para um ouvido. Vai sair para um outro. É a história da mentalidade. Eu vivo para manifestar a mente de Cristo na terra. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Faz o seguinte. Abre suas mãos assim. Coloca as duas na sua mente. No seu cérebro. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Essa igreja. Ela não vai ter uma pessoa rugindo com o leão. Vão ter várias pessoas rugindo com o leão. Conquistando. Avançando. Expandindo o reino de Deus. Aleluia. Trazendo a luz. A toda ignorância. Espírito Santo de Deus. Eu te clamo Senhor. Renova as nossas mentes. Que nós possamos como igreja avançar. Que como igreja nós possamos conquistar. Que a nossa mentalidade e a nossa postura Senhor. Seja Pai o reflexo da tua mente nessa terra. Nós queremos representar verdadeiramente a tua eclésia. A tua igreja. Um povo que foi escolhido para reinar. Para manifestar a sua glória. Problemas não serão grandes Pai. O bastante para nós. Problemas serão nossos almoços Pai. Serão nossos lanches. Porque nós nascemos para governar. Nós nascemos para governar. E eu Pai amado. Determino. Eu declaro. Eu profetizo. Mudança. Arranca. Arranca agora. Arranca agora. Tira agora da sua mente. Toda a mentalidade. Toda a mentalidade travada. Sai agora em nome de Jesus. E recebemos Pai. Coloca agora dentro da sua mente. Nós recebemos. Coloca na sua mente. Faz assim ó. Olha para mim. Abre o olho. Fala assim. Eu recebo. A mente de Cristo. A mente de Cristo. A mente de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aplausos. Aplausos. Eclésia. Eu sabia que essa palavra tinha me incomodado por um motivo. Eu não nasci nesse mundo para ser mais um. Amém? Eu não nasci nesse mundo para ser mais um. E eu entendo. Que para ser mais um. Eu tenho que ter a mente de Cristo. E tem pessoas aqui hoje. Nessa noite. Que não conhecem a mente de Cristo. Que não entendem. Como que um povo conquista. Como que um povo avança. E eu quero te convidar. Para tomar uma decisão. Que. Foi uma decisão. Talvez a mais acertada. Talvez não. Com certeza a mais acertada da minha vida. Que é morrer. Para as minhas vontades. E entender. Que eu preciso do Senhor Jesus. Como o único e suficiente Salvador. Se nessa noite. Alguém aqui. Não conhece o Senhor Jesus. Que não reconhece o Senhor Jesus. Como seu único Salvador. Eu quero te convidar. Levanta a sua mão no seu lugar. E você quer aceitar o Senhor. Como seu Salvador. Alguém quer. Aceitar o Senhor. Como seu Salvador. Que entende. Que esse é um momento. Preciso de Deus. Para a sua vida. Não. Você quer aceitar o Senhor Jesus. Como Salvador. Vem aqui na frente. Por favor. Amém. Glória a Deus Senhor. Aleluia. Uma ministra. Para ministrar com ela. Qual que é o seu nome? Isabel. Deixa eu ver o seu. Uma ministra para. Você também. Glória a Deus. O céu está em festa hoje. O céu está em festa. Mas alguém quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Aproveitar essa oportunidade. É um privilégio. Ser escolhido pelo Senhor. Você. Qual que é o seu nome? Julia. Juliana. Você foi escolhida pelo Senhor. Para fazer parte de uma eclésia. Não foi você que escolheu. Ele te escolheu. Você vai entender isso na sua vida. Mais alguém? Levanta a sua mão. Pode ir. Uma ministra aqui. Pode ministrar. Eu quero também fazer um outro apelo. Pode ir ministrando. Ouvir. Você. Você talvez tenha a sua vida. Você. Gostaria de reconciliar. Você está fora dos caminhos do Senhor. Você quer aproveitar esse momento também. Para estabelecer um pacto com o Senhor. De andar com o Senhor. Você entendeu. Que você precisa fazer parte de uma eclésia. Eclésia não é um templo. Eclésia é um povo. Que foi escolhido pelo Senhor. Para representar o seu reino. Levanta a sua mão no seu lugar. Alguém? Não? Amém. Amém. Eu quero abençoar também um povo. Que está nos acompanhando de casa. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que a tua mentalidade. Ela sofra alteração. A alteração da mente de Cristo. Sendo introduzida em nome de Jesus. Recebe isso no teu espírito. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.